Salve salve rapaziada, mais um vídeo aí diferente, como eu já fiz um agora essa semana, um diferente Hoje mais outro vídeo diferente Galera, hoje vou falar um pouco sobre a Titan, o Fan, o Start, o Bro 160 Vamos lá galera, essas motos, o que ela tem de diferente a princípio de tudo É virar brequim, em relação a Titan 150, que tem um pouco mais de curso E uma biela um pouco maior, que já é para corrigir o RL Mas galera, em desempenho e desenvolvimento, a Honda pecou muito nessas motos Visando tamanho, cilindrada e peso, com velocidade e potência Hoje se a gente pegar uma Titan 150 carburada, e essa Titan 160 como exemplo Ambas originais, o resultado físico dessa moto na pista ou no dia a dia Da 150 é muito superior do que o da 160 Então assim, nós estamos tendo muita tecnologia, muita inovação e pouco resultado E com certeza, dentre os milhares, milhões, trilhões de clientes que a Honda tem Alguns são como nós, que não querem só tamanho, não querem só números Nós queremos pagar por aquilo que vai trazer para nós uma satisfação Então assim galera, é um motor interessante, muito legal de trabalhar O cabeçote tem bastante material ali para trabalhar, não é difícil, o padrão de preparação é o mesmo Cilindro novo, o motor foi totalmente reformulado Porém assim, é um motor que tem que descer do quadro para poder fazer a abertura da parte superior Então não é igual a Titan que você consegue abrir no lugar ali para estar preparando Mas enfim galera, essa moto que eu vou apresentar para vocês hoje Ela é de um cliente meu lá de Peabiru E a gente fez nela uma preparação de cabeçote Ele já faz o uso de um comando, 66MF Escapamento Fortuna Mini Tri-Oval E está andando no momento sem filtro O elemento filtro de ar e sem a tampa do filtro de ar Galera, o que a gente notou de resultado nessa moto? Fazendo a preparação do cabeçote com escape e comando Galera, foi feito em base de cálculos essa preparação para que aliasse torque Para trazer um pouco de força que é o que elas não tem Trocando o escape piorou a força da moto E o comando, digamos que tirou um pouco também abaixo Então a gente teve que fazer uma preparação no cabeçote Para que conseguisse recuperar esse torque dessa moto E também trouxesse bastante resultado em alta Hoje essa moto vai virar em torno de 1.57 de final Está usando relação 38 com o pinhão 15 Eu ainda acredito que ela aguenta usar o 16 Porque ela está cortando em quinta marcha Então assim galera, o resultado foi muito bom Muito excelente Pelo pouco de modificações feitas nessa moto Então assim, se vocês tem uma Titan 160 Claro que fica abertamente a critério de vocês utilizar kit de potência ou não É um motor tanto quanto bom quanto os outros demais da Honda para preparação Mas assim galera, para você que quer usar no dia a dia, quer tirar um rolê, tirar uns peguinhos entre os amigos Para aguentar derreter Troquem somente comando, escapamento Um filtro de ar também ajuda muito Fazer aquele sistema da injeção ali Deixa o sistema sempre limpo, sempre revisado Os sensores todos em dia Vela nova Porque essas motos de injeção A vela conta muito do funcionamento delas E não deixem de trabalhar o cabeçote A gente não vai testar essa moto na rua Essa moto na rua, me perdão Por alguns motivos que a gente já comentou em demais vídeos Então é isso galera Vou mostrar para vocês o funcionamento Para vocês verem como é que ficou Não tem vazamento, padrão original Vou filmar de pertinho o serviço que apesar de estar meio escuro Mas é isso galera, vamos que vamos Continuem acompanhando os meus vídeos Continuem deixando o seu like A correria é grande Essa semana passei por alguns problemas de saúde Mas já estou de volta, já estou me restabelecendo Então não deixem de deixar o like para nós, para fortalecer Sem vocês eu não estaria aqui fazendo vídeo E me esforçando em levar todo o meu conhecimento De preparação para vocês E como prometido Vou trazer mais vídeos Muitos mais vídeos Com conteúdos que vai poder Contribuir tanto para quem é meu cliente Para quem é mecânico Preparador Para estar dando aquela Complementada No aprendizado Tá galera Então é isso aí Obrigado Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe todos vocês E é isso aí Vamos que vamos Vou dar a partida na magrela aqui agora Para vocês acompanharem Então vamos lá Galera Vocês podem notar Que ela está abrindo rápido demais O giro Tá abrindo rápido demais Então assim Para quem ainda quer fazer um investimento bom também Apesar de comando, cabeçote e escape Tentar aí investir naqueles Programadores de aumento de corte de giro Para você estar podendo aproveitar A potência dessa moto Então é isso aí galera Sei que não dá para notar muita coisa aí no funcionamento Pelo vídeo Não dá para ver a velocidade que ela está dando Pelo vídeo Mas é para mostrar para vocês Um pouco do trabalho Que a gente também faz Entre os dias aí Que as preparações mais pesadas Estão mais Em serviço de solda Tordo A gente faz esses serviços mais simples também Então para quem estiver interessado É só entrar em contato A gente vai estar fazendo um orçamento para vocês Tá galera Para quem também quer optar por um Fortuna Ter um escapamento mais em conta no mercado O Mini Trova é uma boa opção Porém Dá para melhorar muito A ponteira dele aqui Então para quem quer ganhar um desempenho Além de barulho Pode estar fazendo também um investimento aí Num Fortuninha preparado Fica de grande qualidade Tá galera Então é isso aí Agradeço a todos Continuem acompanhando aí Que vem muita coisa nova Para vocês aí no canal E tamo junto Vamos que vamos Esguela o like Igual eu vou esguelar ela aqui agora Sem dó